16h55, você vai ver na edição de hoje apreensões de dinheiro realizadas pela Polícia Militar. Você sabe qual é a destinação das quantias recolhidas nas operações policiais? O MGRCOL vai responder essa e outras perguntas. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, mais de 100 comprimidos de droga sintética são apreendidos com um adolescente. Em Teoflotone, Defesa Civil orienta famílias a deixarem as residências. No esporte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Ipatinga recebe o Pouso Alegre amanhã, no Vale do Aço. E o Democrata joga fora de casa contra o Berlândia. Esses e outros destaques agora no MGRCOL pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. TV Leste. MG Record